E aí, galerinha da Talk To Me, beleza? Teacher Fulvio aqui na área, passando pra agradecer vocês. Muito obrigado, 50 mil inscritos. Cara, é uma marca pra mim que eu nunca imaginei alcançar e agora me deu vontade pra chegar nos 100 mil e eu quero 100 mil. Mas antes de chegar nos 100 mil, eu quero agradecer a vocês por tudo que vocês têm feito por mim. Tudo que tem acontecido com a Talk To Me ultimamente é devido a todos esses compartilhamentos, a todas as suas visualizações, as suas curtidas. Por isso que a gente pede, compartilha, curte, pra gente poder chegar a ficar cada vez maior e poder trazer cada vez mais conteúdo, cada vez mais parcerias, cada vez mais opções diferentes pra você aprender inglês. Muito obrigado, mas eu vou fazer agora. Eu vou liberar durante 7 dias dois módulos do meu curso de inglês da Talk To Me. Vocês vão ter até o dia 27 de março pra você assistir o módulo introdutório e o módulo número 1 do curso de inglês da Talk To Me. De maneira gratuita, é só você fazer o seguinte. Clica no link aqui embaixo, tá bom? Você vai ser redirecionado para a página inicial do curso de inglês da Talk To Me. Se você não é registrado ainda, você vai poder se cadastrar gratuitamente. Você vai clicar ali, vai colocar o seu e-mail, o seu nome e lá no seu e-mail vai chegar o link pra você ter acesso a esses dois módulos. Simples, prático, não tem dúvidas alguma. Se você não tem problemas nenhum, perdão. Se você tiver alguma dúvida em como fazer, entre em contato comigo pelas minhas redes sociais. Tá bom? Combinado? Gente, muito obrigado. Mais uma vez, espero que vocês curtam esse presente que eu vou dar pra vocês. E não esqueçam que também, dia 28 de março, eu vou liberar uma oferta particularmente muito doida pra você se cadastrar no curso de inglês da Talk To Me. E também, dia 26 de março, eu vou dar uma aula ao vivo, tá? Não vai ser aqui no YouTube, vai ser em outro lugar. Então eu preciso que você, se você quer assistir essa aula, que eu vou ensinar como montar, como você criar qualquer frase em inglês, mesmo que você não saiba nada, mesmo que você não saiba colocar auxiliar, eu vou fazer uma aula muito legal, vou liberar e-book no dia 26 de março, às 19h45 do Brasil. E pra você se cadastrar nessa aula, como eu falei, não vai ser no YouTube, você clica aqui embaixo na descrição desse vídeo, vai ter lá o link pra você se cadastrar no curso da Talk To Me, dos dois modos gratuitos, pra você se cadastrar no link, pra você ir lá pro grupo do WhatsApp, onde a gente vai liberar a oferta dia 28, e também pra você se cadastrar na aula dia 26. Enfim, um monte de coisa legal acontecendo, e tudo isso é pra agradecer vocês aos 50 mil, a vocês 50 mil amiguinhos que me seguem, curtem e compartilham. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, não esquece, arroba TalkToMePR lá no Instagram, manda um direct pra mim que eu respondo. E aqui também nos comentários, pode deixar aqui nos seus comentários. E outra coisa, coloque aqui nos comentários, o que você acha que vocês, o que vocês gostariam de ganhar quando o teacher bater 100 mil? O que será? Um curso? Dois cursos? Três cursos? Manda aí pra gente. Beleza, garotinho? Até a próxima. Aproveitem o curso. Fui. Pouca! Ah, e não esquece de compartilhar com a galera. Ok? Manda geral aí pra todo mundo aprender, pra todo mundo aproveitar desse presente que eu tô passando pra vocês. Tá bom? Manda aí no WhatsApp, no Facebook, dá pra você marcar a galera aqui nos comentários. Dá pra você também copiar o link, mandar por e-mail, mandar pelo Instagram. Tá bom? Vamos mandar pra geral aí, pra todo mundo poder desfrutar desse presentão aí. Tá bom? Vocês têm, lembre-se, vocês têm sete dias pra aproveitar essa oportunidade. Tá bom, pessoal? Bora lá. Vamos compartilhar geral aí. Fui. Pouca! 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 Pouca!